Olá, aluna! Olá, aluno! Bom dia, boa tarde! Como vai? Eu espero que bem! Essa professora Angelita novamente aqui com vocês hoje para fazermos as correções da semana do dia 30 ao dia 4 de matemática. Vamos comigo? Abram, por favor, o livro, então me acompanhem lá na página 122. Vamos juntos aí realizar as correções, certo? Então, seguindo. Lá na questão número 1, aqui no slide eu não tenho a imagem, vocês já sabem, não tenho espaço suficiente, mas aí no livro, como você está me acompanhando, você tem a imagem da Sofia, que está observando aí uma estante cheia de livros, não é? E nós temos a seguinte questão, a questão A, da número 1, diz assim, quantas prateleiras há nesta estante? Quantas são? Olha lá, o número apareceu lá na questão A, aqui, questão A, nós temos 5 prateleiras. A questão B, aqui, vamos lá, diz assim, quantos livros há em cada prateleira? Então, vamos ver, 10 livros em cada prateleira. E na letra C, olha só, escreva e efetue uma multiplicação para determinar a quantidade de livros que há nessa estante. Vamos ver? Então, vai ficar assim a multiplicação. 5 vezes 10 é igual a 50. Se você fez dessa forma, parabéns, está correto. Então, portanto, nessa estante há quantos livros? 50 livros, ok? E aqui, na questão número 2, ao lado, estão representados, olha só, representadas as caixas de clipes que Paulo comprou. Vamos lá? Na letra A, diz assim, quantas caixas de clipes ele comprou? Vamos contar e chegamos à conclusão que são 5 caixas. Olha só, 1 em cada caixa há quantos clipes? Está aí descrito, ó, bem aqui embaixo, você consegue perceber pela informação que traz aqui, que traz a caixinha. Então, 100 clipes. E na letra C, escreva e efetue uma multiplicação para determinar a quantidade de clipes que Paulo comprou. Vai ficar dessa forma, então, olha, 5 vezes 100, ou seja, 5 caixas vezes 100 clipes que há em cada caixa, 500. Então, a resposta é 500 clipes, certo? Tudo certinho? De acordo, então? Ok, então vamos seguindo aí na página 123, na questão 3. Então, vocês vão observar como a Eugênia fez esse cálculo mental e nós vamos fazer de maneira semelhante aí nessas questões. Olha só, ela foi desassociando os números. Veja bem, 4 vezes 20 é igual a 4 vezes 2 vezes 10, porque 2 vezes 10 seria 20. Então, ficou o resultado assim, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 10 e 8 vezes 10 é igual a 80. Vocês têm aí a imagem desse cálculo mental que ela fez e de maneira semelhante à de Eugênia, nós vamos efetuar os seguintes cálculos mentalmente. Olha só, nós temos aí, 4 vezes 30, você já fez a multiplicação e chegou neste resultado, 120. Próximo, letra B, 3 vezes 50, 150. 6 vezes 30, 180. 5 vezes 50, 250. Letra E, 7 vezes 70, 490. E a letra F, 8 vezes 60, 480. Certo? Está correto? Se não, vamos corrigir agora. Então, olha só, para isso, utilizamos uma calculadora para verificar se os resultados dos cálculos estão corretos. Então, se vocês tiveram dúvida, poderiam sim ter utilizado a calculadora para solucionar e verificar se estavam corretos os cálculos, certo? Na questão número 4, olha só, nós temos outras imagens aí com alguns produtos com valores diferentes. Então, observe os produtos que a Aline pretende comprar. Nós não temos as imagens aí no slide, mas temos no livro, página 123. Vamos lá, me acompanhem. A letra A diz assim, bom, antes, vamos lá, deixa eu só me lembrar aqui com vocês. Olha, 5 prestações de 50, é o valor do violão, 3 prestações de 70, é o valor do ventilador, e 9 prestações de 100, é o valor da televisão. Agora, baseado nessas informações, nessas imagens que vocês têm aí, a letra A. Sem realizar cálculo por escrito ou na calculadora, estime qual é o produto mais caro e qual é o produto mais barato. O que vocês acham? Vamos lá. Olha só, o produto mais caro é a televisão. E o produto mais barato é o ventilador. Sem fazer cálculo assim, só a gente bater o olho, ver o valor e o número de prestações, você já consegue identificar. E aí, nós temos na letra B, olha só, para você realizar os cálculos no caderno e determine o preço total de cada produto. Depois, compare com as suas estimativas, ok? Verificando se estão corretas. Então, olha só, o violão, 5 vezes 50, ficou igual a 250 ou 250 reais, não é? Tem mais um aí. O ventilador, 3 vezes de 70. Olha só o resultado, 210, então, 210 reais. E por último, a televisão, 9 vezes 100, deu o resultado de 900 reais. Que foram esses os cálculos que nós fizemos e os resultados que nós encontramos. Seguindo, 124. Eu não trouxe aí as imagens, mas vocês estão com as imagens no livro. Olha só, vocês vão observar as informações do gráfico abaixo. A quantidade diária de garrafas plásticas coletadas em certa semana por uma empresa de coleta seletiva. Vocês se lembram o que é coleta seletiva, não é? É aquele caminhão do lixo que passa toda semana recolhendo os lixos reciclados. O plástico, o papel, o papelão, tudo isso. Vocês já sabem. Então, vamos lá. Olha só. Essa garrafinha azul, uma garrafinha dessa, representa 10. Então, uma representa 10. E da garrafa grande, a vermelha, o símbolo dessa garrafa vermelha, ele representa 100. Então, é como se a garrafinha azul valesse 10 e a garrafinha vermelha 100. Então, olha. Veja bem, como é que ficou, que ficaram as questões. A questão A. No caderno, determine as quantidades de garrafas plásticas coletadas em cada dia da semana. E depois você vai completar. Complete os quadrinhos no gráfico com essas quantidades. Então, olha só. Como é que ficou? Primeiro quadro, lá em cima. Na segunda-feira, foram 4 vezes 100, mais 9 vezes 10. Nós ficamos com o resultado de 490, lá em cima. Na terça-feira, 6 vezes 100, mais 6 vezes 10, 660. Então, terça-feira, 660. Na quarta-feira, 3 vezes 100, mais 5 vezes 10, 350. Olha lá. Próximo, na quinta-feira, 5 vezes 100, mais 3 vezes 10. O resultado é 530. E sexta-feira, 6 vezes 100, mais 8 vezes 10, 680. Então, ficou dessa forma. Os cálculos e a legenda para cada dia. Ok? Vamos seguindo. Ainda na página 124. Olha só. A questão B diz assim. Em que dia foram coletadas mais garrafas? Qual foi o dia? Sexta-feira. Não é difícil. É só vocês observarem a quantidade de garrafas e fazer a multiplicação. Nós já fizemos, então você já tem o resultado. Ficou bastante fácil. Na letra C, olha só. Na terça-feira, foram coletadas quantas garrafas plásticas a mais do que na quinta-feira? Então, olha só. 660 menos 530. Por quê? Você vai pegar a quantidade de garrafas que foram coletadas na terça-feira, que é de 660, menos 530 que foram as garrafas coletadas na quinta-feira. O resultado você já tem aí. 130. A diferença é de 130 garrafas. Então, na terça-feira, foram coletadas 130 garrafas plásticas a mais do que na quinta-feira. Certo? Nós temos aí uma seguinte questão que não está no livro. Eu trouxe uma questão a mais para que a gente possa exercitar, ok? Então, veja bem. Em quais dias da semana a quantidade de garrafas coletadas foi de 40 garrafas? Olha aí no gráfico, prestem atenção. Em quais dias da semana a quantidade de garrafas coletadas foi de 40 garrafas? Vamos lá? Olha só. Em quais dias da semana a quantidade de garrafas coletadas foi de 40 garrafas? Nós temos 500, a diferença, né? Na verdade, a diferença foi de 40 garrafas. Eu não coloquei aí na descrição. 530 menos 490 foi igual a 40. Então, na verdade, o que eu quis perguntar foi a diferença entre alguns dias aí. Qual foi a diferença de 40 garrafas? Para que você entenda. Olha, houve uma diferença de 40 garrafas entre quinta-feira. Então, se você pegar lá quinta-feira, que foi de 530 e segunda-feira, que foi de 490 e fizeram a subtração, como eu fiz aí, vocês vão encontrar o resultado de 40. Certinho? Seguindo, na página 126, eu estou com vocês. Vocês estão comigo? Juntinho aí, no livro, página 126, vocês vão efetuar as multiplicações. Então, olha só, como é que ficou? Teve alguns aí que já saíram, né? Já saíram aí o resultado. A multiplicação de 2 vezes 124 ficou igual a 248. Na letra B, 3 vezes 312, 936. Na próxima, letra C, 4 vezes 212, 848. Então, nós temos aí, olha, as seguintes operações. Para que vocês vejam como foi feita. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Tranquilo, não é? Vocês se lembram que nós estudamos a respeito das multiplicações sem reagrupamento? O reagrupamento é exatamente quando sobra, não é que sobra? É que a gente precisa dar emprestado ou tomar emprestado. A gente usa esse termo, mas, na verdade, significa reagrupar. Nós vamos reagrupar aquela dezena para a dezena seguinte aí em cima. Nesse caso aí, não houve reagrupamento. Então, olha só, aqui da mesma forma. 3 vezes 2, 6. Tranquilo? Não precisa reagrupar nada aqui em cima. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 3, 9. Na seguinte, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 2, 8. Ok? Vamos seguindo. Na seguinte questão, complete os itens e depois efetue as multiplicações no seu caderno. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou. 134 mais 134 é igual a 2 vezes 134. E o resultado será 2, 6, 8. 2, 6, 8. 2, 6, 8. Nós temos na letra B, 231 mais 231 mais 231, que é igual a 3 vezes, porque nós temos aí o número 3 vezes, né? 231, que é igual a 693. Ok? Seguindo. Próxima página. 127. Nós temos aí, olha só. Jonas, ele comprou 4 dúzias de ovos. Vocês se lembram que é uma dúzia. Uma dúzia significa que são 12 elementos. Ok? Então, vamos lá. É só para lembrar. Sei que vocês sabem. Efetue uma multiplicação e determine a quantidade de ovos que ele comprou. Então, vamos lá. Como é que ficou essa multiplicação? Ele comprou 4 dúzias de ovos. Ficou dessa forma. 4 vezes 12, que é uma dúzia, não é? Ficou igual a 48. Então, Jonas comprou 48 ovos. Na questão 4, Carla vai comprar um tablet representado abaixo e pagar em 9 prestações iguais. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Olha só. Ela vai comprar em 9 prestações. Vocês têm aí a descrição do valor do tablet. Tem o valor à vista ou 9 prestações de 111. Não é? E a Carla comprou aí a prestação. Ficou 9 vezes 111, 999. A Carla vai pagar 999 reais. Então, seguindo o preço do tablet pago em prestações. É maior ou é menor que o preço à vista? Ele é maior. De quantos reais é a diferença? Então, como é que você vai saber isso? Você já tem aqui o valor, olha, que a Carla comprou em prestações. E você tem o valor do produto à vista. Então, é isso que você vai fazer. Você vai pegar o resultado do valor à prazo ou à prestação, que é 999, colocar aí, menos 864 e você vai obter 135. Essa diferença, então, é de 135 reais. Ok? Seguindo. Continuamos na página 127, na questão número 5. Olha só. Você vai trocar os símbolos abaixo de acordo com a legenda para obter um dos fatores da multiplicação. Em seguida, complete o cálculo. Então, você tem aí. Vamos ver como é que ficou esse enigma? Cento e trinta e dois. Então, como é que vai ficar esse cálculo aí? Cento e trinta e dois vezes três é igual a trezentos e noventa e seis. Ok? Tenho certeza que vocês acertaram. Vocês gostam de enigma, não é mesmo? Ok. Então, seguindo aí com as atividades e as correções na página 129. Nós já temos aí os cálculos e os resultados. Olha só como é que ficou. Três vezes oitenta e sete, trezentos e quarenta e oito. Três vezes cento e vinte e oito, trezentos e oitenta e quatro. E três vezes cento e trinta e um, seiscentos e cinquenta e cinco. Com certeza vocês fizeram e acertaram. E vocês vão montar aí, efetuar aí a conta dessa forma. Certo? Olha só. Quatro vezes sete, vinte e oito. Foram dois. É isso aqui que significa o reagrupamento. Quatro vezes oito, trinta e dois mais dois que foram lá. Trinta e dois, três, quatro. Então, trezentos e quarenta e oito. E aqui, três vezes cento e vinte e oito. Olha aqui, olha esse doizinho aqui, significa o reagrupamento. Ok? Três vezes oito, vinte e quatro. Foram dois. Subiu lá, ó, dezenas, duas dezenas, né? Duas vezes dois, seis ou três vezes dois, seis. Mais esses dois que foram aqui, seis, sete ou oito. E três vezes um, três. Que veio pra cá, trezentos e oitenta e quatro. Cinco vezes um, cinco. Ok? Tranquilo. Três vezes cinco, quinze. Eu deixo cinco aqui e vou reagrupar lá em cima essa dezena. Olha só, cinco vezes um é cinco. Mais esse um que foi pra cima, seis. Seiscentos e cinquenta e cinco. E aí, na questão dois, diz assim. Josiane paga todo mês cinquenta e três reais pela internet. Ok? Ao todo, quantos reais ela vai gastar com a internet em quatro meses? Então, vocês vão pegar esses quatro meses e fazer a multiplicação pelo valor da internet. Como é que vai ficar? Quatro vezes cinquenta e três, que é o valor da internet. Nós temos o resultado aí de duzentos e doze. Então, ela vai gastar duzentos e doze com a internet em quatro meses. Ok? Seguindo. Próxima página. Na página cento e trinta. Vocês têm aí algumas imagens. Me acompanhem. Eu estou com o livro. E você? Número três, Marcos pretende comprar uma das impressoras representadas a seguir. Então, nós temos aí três impressoras. A primeira custa, o valor é de quatro prestações de cento e quarenta e oito. A seguinte, cinco prestações de cento e vinte e nove. E a terceira, sete prestações de oitenta e quatro. Então, olha só. Sabendo que ele vai optar pelo menor preço, qual dessas impressoras ele deve comprar. Então, vocês têm que fazer aí as contas para saber qual é a de menor valor, a mais barata, de menor preço. Olha só. A primeira, quatro prestações de cento e quarenta e oito deu quinhentos e noventa e dois. Essa daqui são cinco de cento e vinte e nove. Cinco prestações de cento e vinte e nove deu seiscentos e quarenta e cinco. E essa última aqui, sete prestações de oitenta e quatro. Ou sete vezes oitenta e quatro deu quinhentos e oitenta e oito reais. Então, ele deve comprar a impressora C. Porque ela é a mais barata. Não é isso? Então, seguindo, ainda na página cento e trinta, nós temos aí a questão número quatro. Uma máquina produz quarenta e cinco peças em meia hora. Lembrem-se que meia hora, uma hora tem sessenta minutos. E meia hora, que é a metade, tem trinta minutos. Então, vocês têm que fazer também esse cálculo, ok? Meia hora tem trinta minutos. Então, vamos lá. Olha só, quantas peças essa máquina produz em uma hora? Uma hora, sessenta minutos. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Olha só. Duas vezes quarenta e cinco é igual a noventa. Vocês têm duas vezes quarenta e cinco, que é o total, não é? O número de peças que a máquina produz. E por que duas, professora? Porque duas, eu vou contar duas vezes meia hora, não é? Duas vezes meia hora. Uma hora, perdão. Uma hora significa duas vezes trinta minutos. Conseguiram aí entender? Então, eu vou pegar o número dois, porque eu sei que duas vezes trinta minutos vai dar uma hora. Se eu tenho aqui, na questão, quarenta e cinco peças em meia hora. Então, é importante. Em uma hora, essa máquina produz noventa peças. Em três horas e meia. Vocês vão ter que fazer o cálculo de quanto é três horas e meia. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Sete. Porque sete vezes essa meia hora aqui, que é trinta. Nós vamos encontrar esse número sete. Sete vezes meia hora vai dar três horas e meia. Então, eu tenho sete vezes quarenta e cinco. Que vai ser igual a trezentos e quinze. Então, em três horas e meia, essa máquina, ela vai produzir trezentos e quinze. Trezentos e quinze peças. Olha só, em duas horas e meia. Duas horas e meia. Mesma forma. Vocês vão pegar aqui, ó. Essa meia hora. Certo? Meia hora são trinta minutos. Ela... E vai calcular pra ver quanto é que dá duas horas e meia. Então, cinco. Esse cinco aqui. Vezes essa meia hora. Vai dar duas horas e meia. Cinco vezes quarenta e cinco. Duzentos e cinquenta e cinco peças. Tá parecendo complicado? É só você refletir um pouquinho. E, por último, quatro horas e meia. Olha só. Quatro horas e meia vai ser assim. Nove vezes quarenta e cinco. Que é igual a quatrocentos e cinco. Então, em quatro horas e meia. Essa máquina, ela produz quatrocentos e cinco peças. Ok? Vamos lá. Seguindo para a próxima página. Página cento e trinta e um. Vamos comigo. Nós temos aí a questão número cinco. Prestem atenção. Na sala de um cinema, as poltronas estão dispostas, ou seja, estão organizadas em trinta e sete fileiras, que é acima, e oito colunas, que é na vertical, certo? Quantas poltronas há nesta sala? Como é que vai ficar? Oito vezes trinta e sete é igual a duzentos e noventa e seis. Então, nessa sala, há duzentos e duzentas e noventa e seis poltronas. Ok? Na questão C, eu não trouxe no slide aí a imagem, mas vocês têm aí no livro, página cento e trinta e um. Olha só, como, observe como Vânia calculou o preço aproximado do aparelho celular. Nós temos aí a imagem do aparelho seis prestações de cento e nove. Arredondando cento e nove para cento e dez, é o mesmo que seis vezes cento e dez. Ela vai arredondar esse valor para seiscentos e sessenta reais, aproximadamente. Só para fazer o cálculo ela fez isso, entendeu? Portanto, o aparelho, ele, o aparelho celular, ele vai custar aproximadamente seiscentos e sessenta. Então, nós temos aí a ilustração, isso foi só um exemplo. A ilustração aí de uma panela de pressão, né, e um tênis. Agora, você vai determinar o preço aproximado de cada um desses produtos. Olha, a panela custa duas prestações de quarenta e oito reais. O tênis, três prestações de sessenta e nove. Então, o preço aproximado. Vamos ver como é que ficou e logo nós vamos fazer um cálculo também. O preço aproximado ficou cem, o da panela de pressão e o do tênis duzentos e dez. Por que, professora? Vamos lá. Olha só, utilizando uma calculadora, você vai determinar o preço dos produtos e vai comparar com as aproximações. Então, você vai calcular o preço do produto exato e depois ver as prestações, certo? Olha só, o preço aproximado da panela de pressão ficou cem. Se você fizer essa multiplicação aí de duas vezes quarenta e oito, não vai dar o cem redondo, não. Ok? Então, será um valor aproximado, um valor que vai ficar próximo do cem, que é o valor arredondado. E aqui, da mesma forma, com o tênis. Se você fizer a multiplicação de três vezes sessenta e nove, o valor do tênis vai ser duzentos e sete, não é? Aqui, no caso da panela de pressão, vai ser noventa e seis. Noventa e seis está mais próximo de cem do que de noventa. Concordam comigo? Da mesma forma com o tênis. O tênis vai custar duzentos e sete. Se você fizer o cálculo, correto, exato, ok? Duzentos e sete não está mais próximo de duzentos e dez. Aliás, é só um valor aproximado para você arredondar. De acordo? Então, vamos lá. Seguindo... Na página cento e trinta e dois. Nós temos aí a seguinte questão. Essa questão eu vou ter que ditar para vocês, ok? Porque eu não consegui colocar aqui em imagem de slides para vocês. Mas não há problema. Nós vamos fazer assim mesmo. Qual produto ou qual produto é maior? Sete vezes quinhentos ou sete vezes duzentos? Vocês se lembram daquelas multiplicações que a gente faz quando tem zero? Que é só acrescentar dois zeros à direita? Aí vocês vão conseguir. Olha só, observe como o Heitor fez para responder essa pergunta. Primeiro, eu faço cada multiplicação dos dois zeros. Viu aí? Então, ele tem duas vezes quinhentos. Ou duas... Perdão. Sete vezes cinco. Sete vezes cinco é trinta e cinco. Tranquilo. E no seguinte? Nove vezes dois. Dezoito. E aí depois é só descer os dois zeros. Ok? À direita. Vocês se lembram? Depois eu acrescento em cada produto dois zeros à direita. Então, como é que vai ficar? Estão... Então, eu comparo as multiplicações para ver qual que é a maior, não é mesmo? Dessa mesma forma, vocês vão fazer a atividade aí no livro. Me acompanhe em página 132. De modo semelhante ao de Heitor. Efetue os cálculos mentalmente e complete cada item com os símbolos maior, menor ou igual. Então, na letra A, você tem aí seis vezes trezentos e sete vezes quatrocentos. Vocês vão colocar que é menor, ok? A letra A, o símbolo é menor. Na letra B, oito vezes cem e três vezes seiscentos. Também o símbolo é menor. O sinal é de menor. Na letra C, dois vezes novecentos e nove vezes duzentos. Esse deu um resultado igual. Na letra D, cinco vezes quinhentos e um vezes oitocentos. É o sinal de maior, ok? Na letra E, quatro vezes setecentos e três vezes oitocentos. Letra E, não é? É maior o sinal. Quatro vezes setecentos é maior que três vezes oitocentos. Na letra F e última, sete vezes seiscentos é igual. O sinal é de igual. Seis vezes sete, ok? Entenderam? Fizeram aí os cálculos? Conseguiram ouvir aí a professora? Se não, volta o vídeo um pouquinho para que vocês ouçam novamente e coloquem o sinal adequadamente, ok? Vamos lá. Seguindo. Ainda na página 132, a última questão. Ligue as informações correspondentes. Depois, utilize essas informações e escreva o enunciado de dois problemas envolvendo multiplicações. Isso aí é uma questão pessoal. Vocês vão criar um problema, certo? Então, vamos lá. Já tenho aí um traçado, né? Oitenta figurinhas é igual a três vezes mais figurinhas. Você conseguiu perceber por quê? Porque na descrição aí diz figurinhas. Então, próximo. Quarenta e cinco vagas no estacionamento é igual? Ou vocês vão ligar em nove vagas de cada fileira ou em cada fileira. E o último, olha só, três litros de suco. Garrafas de três litros e garrafas de dois litros. Ok? Tranquilo? E esse último aí é a resposta pessoal, certo? Nós terminamos por aqui as correções de matemática. Mas logo, logo nos veremos. Ok? E lembrem-se. Cuidem-se. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.